Será que se eu entrar no seu perfil do Instagram agora, eu vou te seguir ou não? Todos os visitantes que acessam o seu perfil, eles questionam se vale ou não a pena te seguir. Se você não consegue convencê-los aí nos primeiros 10 segundos, acho que você não vai conseguir ganhar muitos seguidores. Nesse vídeo eu vou te explicar o que você deve fazer para preparar o seu perfil. Oiê, tudo bem? Eu sou Thais Oliveira, empreendedora digital. E no vídeo de hoje eu vou te passar 3 super estratégias para você montar, deixar o seu perfil zero bala, pronto para receber muitos seguidores. Muita gente ignora, mas a bio, a foto e todas aquelas coisas que aparecem na prévia lá do seu perfil são extremamente importantes para você ganhar ou não seguidores. Bem, então eu vou te passar algumas dicas que são assim, ó. Pega o caderno agora, anota e já coloca em prática logo após esse vídeo acabar, beleza? Essas são estratégias que eu vou te dizer que são as mais básicas possíveis. Mas muita gente não cumpre 10% do que eu vou falar aqui. Já fica atento aí, não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal porque aqui eu te ensino várias coisas de Instagram, Facebook, vendas online, marketing digital, Canva e todas essas coisas que têm a ver com você ganhar dinheiro na internet. Então se você quer aprender mais sobre isso, já fica aqui no canal, hein? Então vamos lá, a primeira dica é a sua foto. A sua foto tem que ser muito bonita, tem que ser uma foto de rosto, bem assim pertinho, de preferência sorrindo. Eu não recomendo logo, por exemplo, eu sou Thaís Oliveira, eu tenho uma marca, eu tenho um logo. Mas a minha empresa sou eu, então eu vou colocar uma foto minha. Se sua empresa, por exemplo, for uma empresa de calçados, aí ok usar a logo da empresa, porque é o nome da empresa. Mas se você for a imagem da sua empresa, recomendo que você use você. Essa foto já faz parte da sua bio, tá? Isso ali significa tudo sobre você. O arroba também é super importante. Se você já tem uma conta ali que já tá grande, relativamente grande, já não sei se vale tanto a pena mudar. Mas se você está começando o seu perfil, fique muito atento. Pense no seu arroba de forma fácil. Tem que ser fácil de lembrar, fácil de digitar. Então não coloque um monte de número, não coloque um monte de pontos, de underlines e de um monte de coisa. Porque isso dificulta as pessoas te encontrarem. Quanto mais simples, melhor. E também, depois do arroba, tem o seu nome. Se no arroba você usa já o nome da sua empresa ou o seu nome, você pode usar o campo nome pra colocar uma área de atuação, por exemplo, ou algum ponto forte seu. Então é mais um campo ali que você pode aproveitar pra fisgar a atenção de quem tá acessando o seu perfil. Tem também ali, depois do nome, uma abinha chamada categoria. Eu geralmente deixo a minha oculta. Mas se você encontrar alguma tag legal ali que descreva o que você faz, por exemplo, criador de conteúdo, blogueiro, empresa X, salão de beleza. Se você encontrar alguma assim que realmente signifique o seu negócio, você pode usar ela. O terceiro ponto aí da sua bio é realmente o que vai estar escrito lá na sua descrição. Você tem que responder algumas perguntinhas aí pra você se apresentar lá brevemente naqueles caracteres. Então pense bem no que você vai escrever. Responda a essas seguintes perguntas. Quem é você ou o que é a sua empresa? O que você faz, faça um call to action para o seu link da bio. Por exemplo, fale comigo no WhatsApp. Baixe o e-book X agora. Entre em contato pelo link abaixo. Chame a pessoa pra clicar no seu link da bio. E aí já entramos no segundo ponto. É realmente o link da bio. Tem toda aquela estrutura da bio. Foto, imagem, arroba, descrição da bio. E agora entramos já no link da bio. O link, ele é extremamente importante porque você tem a possibilidade de levar a pessoa além do seu Instagram. Então o que mais você quer mostrar pra ela? Que você é bom no que você faz? O que você vende? Por que que essa pessoa, além de te seguir, deveria clicar naquele link que está ali, naquele site? E esse site, você pode usar o Linktree, que é bem conhecido. Na verdade, eu não gosto muito dele, porque de vez em quando ele sai fora do ar. Mas a outra opção que eu posso te dar é você fazer no próprio Canva. Eu já ensinei como você pode fazer um todo personalizado, com a carinha da sua marca, com a sua identidade, com as suas cores. Eu vou deixar o link aqui em cima, em algum lugar. E aí você clica lá, depois assiste e prepara o seu link da bio personalizado, tá legal? E bem, lá no seu link da bio, o que você vai colocar lá dentro? É muito importante que você tire alguns minutos pra pensar nos botões. Porque todos aqueles botões são call to actions, ou seja, são chamadas pra ação. Você tem que indicar pra pessoa que ela tem que clicar naquele botão por um x motivo. Então, deixe bem claro o que está esperando ela dentro daquele botão. Por exemplo, WhatsApp, tudo bem isso é simples. Mas, por exemplo, você tem uma isca digital. Descubra aqui os 10 segredos pra blá 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 blá. E aí você bota lá o seu botão assim. A pessoa vai falar, hum, vou descobrir 10 segredos de tal coisa. Vou clicar nesse botão porque eu quero saber o que é isso. Você vai aí capturando a atenção dessa audiência. E o terceiro ponto pra fechar de vez a sua bio são os destaques. É onde acaba mais ou menos a visualização do seu perfil antes da pessoa encontrar o seu feed. Então, nos destaques, você tem que preparar uma sequência de stories ali que você gostaria de deixar destacado pra que quando a pessoa clicasse, ela soubesse mais sobre você, sobre o seu negócio, sobre o que você oferece, sobre seus serviços, sobre dúvidas. Tudo que tiver relacionado, o que você achar que é interessante e plausível pro seu negócio, você coloca lá nos destaques. Cada um com a sua bolinha. E se você quiser aprender a fazer destaques personalizados, eu já ensinei aqui também no canal, lá pelo Canva. É super fácil você fazer, eu vou deixar linkadinho esse tutorial aqui e depois você também vai lá assistir. Tá legal? Bem, são esses três pontos que eu falei. Então, lembrando, a bio como um todo, o seu link da bio e os seus destaques são os três pontos mais importantes e que você tem que ter atenção em cada um deles pro seu perfil ser um sucesso e ganhar muitos seguidores. Porque, lembre-se, toda vez que você entra no perfil de alguém, você se questiona. Será que realmente vale a pena seguir essa pessoa? Será que ela vai entregar algo de valor? Então, mesmo que você seja uma marca, mostra que você tem muito mais a oferecer do que simplesmente coisas pra vender. Mostre que você tem conteúdo e que você vale a pena ser seguidão. Se você tiver qualquer dúvida, mande aqui nos comentários que eu estou sempre à sua disposição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais!